e aí pessoal tudo bem bem vindo mais uma receita aqui do canal e hoje eu vou trazer pra vocês não só pra vocês mas especialmente para uma inscrita do canal massas e salgados que ela já me pediu há um tempão pra mim fazer um vídeo explicando como é que banha a massa de lasanha sem deixar quebrar né que a maioria das pessoas têm dificuldade nessa hora de banhar a massa e a massa começar a se rasgar então hoje eu vou fazer esse vídeo explicando como é que faz pra não rasgar na hora de você banhar tá bom então antes de abrir a massa é sempre bom você sempre lembrar de colocar água no fogo pra já ir esquentando porque ela tem que estar fervendo quando a massa estiver aberta aí é bom você colocar um pouco de sal e umas folhinhas de louro como sempre para aromatizar então a gente vai deixar aqui esquentando enquanto a gente abre a massa e quando estiver fervendo a gente vem aqui a massa já está pronta e é a massa do canelone ou a mesma massa de lasanha pode usar a mesma massa quem não souber fazer essa massa né é só olhar o card aqui em cima tá bom e então vamos lá vamos começar eu vou abrir no cilindro e no cilindro eu dou seis compactadas nessa massa quer dizer as dobradas quantos mais dobrada você der mas ela fica resistente e quanto mais descansar ela descansou 30 minutos então o grúten dela aqui ó ela já ficou o que o grúten da massa que faz ela dá essa liga gostosa e chegar ao ponto que a gente quer tá bom então vamos lá olha o barulho olha isso que é compactar a massa você fazer essas dobras você fazendo seis vezes isso é o suficiente pode fazer sete até oito né acima já fica muito borrachudo mais uma a xícala mais a xícala mais 3 4 Porvilhar Porque eu não porvilho não Me perdi, o que é? A quinta? Acho que é a quinta Vamos lá Como eu me perdi, vou dar uma mais Tá? Olha como ela vai ficando Ela vai ficando já lisinha Já ficando mais consistente Já ficando mais durinha Agora eu vou dar a última Que eu me perdi toda aqui Não sei se é a sexta, se é a sétima É que falando De gravando Acabei me perdendo, mas tudo bem Não pode ser menos Agora eu vou direto Não dobro mais Agora é só ir abrindo Até chegar ao ponto Que você deseja Agora é só ir abrindo Agora é só ir abrindo Agora é só ir abrindo Então esse é o ponto que eu quero Olha como é que ela ficou Não rasga nem ela crua Tá crua a massa Não tá cozida Acabei de abrir E agora você corta De acordo com o tamanho Que você quer fazer A sua lasanha O tabuleiro que você tem Você pode cortar Em tirinha assim Igual do mercado Vai montando Uma do lado da outra Ou se preferir Se um tabuleiro for assim Um 30 por 20 Você corta mais ou menos O tamanho Que na água ela vai crescer Tem que lembrar disso Que aqui é um tamanho Depois que você banha ela Ela cresce Aí você corta De acordo com o tamanho Do seu tabuleiro É um tamanho menor um pouco Que o tabuleiro Ela vai crescer Aí se estiver sobrando Só cortar com a faquinha As bordazinhas Então vou cortar aqui E vamos lá banhar Então pessoal Já com a água já fervendo Já levantou a fervura Agora vou colocar a massa Vou colocar uma por uma Eu costumo colocar Nesse tamanho de panela Até 10 folhas de massa Mas eu vou colocar aqui 4 folhinhas de massa Só para mostrar para vocês Como é que faz Agora vou abaixar o fogo Tava em fogo alto Depois você coloca lá dentro Você abaixa o fogo E marca no relógio 3 minutos Dá uma mexidinha se precisar Cuidado para você Não furar ela com A massa Com a colher Você pode usar uma peneira também Já passados os 3 minutos Com a ajuda de uma peneira Você tira a massa Aí você retira ela E joga ela em água gelada E joga ela em água gelada Agora é só você colocar no escorredor Olha como é que ela ficou Está vendo? Não rasga Está vendo? Eu vou escorrer ela aqui E já volto com vocês É só deixar assim escorrendo um pouco Para tirar o excesso de água Para escorrer aqui durante uns 3 minutinhos A água já saiu toda Agora Depois de escorrer Olha como é que ela ficou Está vendo? Eu esqueci o nome da menina Acho que é Márcia Do canal Márcia de Salgados Que ela queria saber Como é que ela faz Que a massa dela Sempre rasgava Quando ela banhava Então Márcia Olha só Espero que você Tenha Vê esse vídeo E tenha gostado E vocês também Que gostou desse vídeo Não esquece de deixar aí um joinha E quem não é inscrito Inscreva-se no canal Está bom? E agora aqui Num tabuleiro Só você jogar um pouquinho de óleo Colocar a massa A massa ficou maior do que o tabuleiro Está vendo? O que é que eu faço aqui? Jogo um pouco de óleo no meio Dou uma espalhada Dobro ela Mais um pouquinho de óleo E venho com a próxima Aí vou armazenando Uma em cima da outra De óleo Dobro Mais um pouco de óleo De óleo Dobro Assim vai Com essa massa aqui Você pode armazenar ela Na geladeira até 5 dias E vender também Você pode vender ela Você pode pegar assim Quer ver? Deixa eu mostrar Um isopor tipo esse Aí você Dobra ela ao meio Ela estava assim Dobre ela ao meio Dobrar ela ao meio Coloca aqui no isopor Ó Fica bonitinho E dá para vender E ganhar uma grana Massa fresquinha Pronta para lasanha Está vendo? Só embalar Vou embalar aqui Para mostrar a vocês Como é que embala Você pode embalar Vácuo Mas nem todo mundo Tem uma máquina De vácuo em casa Né? Uma seladora Ou com fio PVC Com fio PVC Com fio PVC É só pegar as bordas E dê para vocês ver Daí Ficou embaladinho Você pode colocar Você pode colocar uma etiquetazinha Para identificar a massa E vender Ou para consumir em casa Tá bom? Então Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu Tchau